MÚSICA Eu lembrei do pica-pau, pois tem dois azulão na minha frente que vai tomar um pau Amarelaram e trouxeram quem rima mal, é fácil, pega essa visão Nessa batalha você vai entender porque cês são amarelão Pois não rima na batida e a missão é suicida Nós que somos amarelo, mas música demicida Eu queria entender como que chegou nisso, mas na verdade eu vou rimando conforme o ofício Na rima como que você passa mal, o beat é estilo cachorro, ele lembrou de pica-pau Tudo a ver, mas na verdade é assim, começou a intercalar e começou as rimas sem fim Mas na verdade diferente eu penso de mim, que quando eu vou formular não faço a rima tão ruim Legal, mas não teve nem uma chance, na próxima você traz uma legenda pra ver se ele pega a punch Não entendi nada, eu já perdi a paciência, não pode fazer uma punch, não pode trazer uma referência Porque os cara não teve nem o conteúdo, mas ele vem pra roda como forma de estudo Sinceramente meu amigo, você é burro, de onde nós tirou o nada, onde cê não achou tudo Azulão, amarelão, não entendi, na verdade eu vou dizendo tudo o que você aqui diz Azulão, amarelão, eu vou falar, vou vermelhar o seu corpo com sangue que vai jorrar Com sangue que vai jorrar São paleta de cores, igual a camisa roxo, vocês vão ficar Pica-pau e cachorro são animais, estilo cachorro, só que nós somos racionais E essa daí eu nunca ouvi, foi muito divertido como MC Cê falou de uma legenda, pode ser fundamental, não precisa de legenda, uma rima original Uma rima original, igual as que você não fez Mandando essa aí, pela milésima vez Pelo amor de Deus, faz uma rima rara Ou então vira comentarista, pra MC não serve, a regra tá clara Essa aí é repetida, o inquilino, cê fala que é racionais, mas não usa o raciocínio Aí não entendi, que eu chegava assaladora, e ele insiste em falar que essa ponte é inovadora Eu falei que é inovadora, só trouxe a referência, só que tomam voadora Pois cês não tem competência, como é que racionais não tá usando raciocínio Na mente, desaluguei ápias e construí condomínios Comentarista é sua dupla, isso eu posso perceber Que na verdade, no momento eu vou dizer Comentarista é sua dupla, isso eu pude perceber Que sempre fala merda, no momento de lazer De onde você tirou isso? Esse é seu ofício, ele é comentarista na parada Mas não tem como falar sobre o jogo, se você não chuta e não acerta nada Alugou um condomínio, uma nova era, argumento em cima de argumento Eu aluguei, foi uma favela, aí que cê entende, olha só, inovadora Como uma casa em cima da outra Bota a mão pra cima todo mundo aí, família, pra não deixar morrer não, na moral Joga, 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 joga Oi, só tem assassino que não deixa rastro o que acontece aqui Batalha da Lencastro, batalha da Lencastro, dois MC no Bung E o que que cês quer ver? Bung Calma, calma, Rimas em 3 2, 1, Rimas Calma, calma, pra começar pra fazer meu ataque Segura o baque, eu garanto que eu vou levantar essa energia Acontece que você não animou esse baile Que você foi fraco quando tentou fazer a poesia Não teve um argumento bom, foi todo falho Você é ruim, você é bobo Aqui no Lencastro, aqui nesse Bung Cê tá ligado, mano, que cê é tolo, por isso que arranco sangue Ou é aumentando a voz que vai fazer a rima que presta O cara ficou nervoso, subiu uma veia na testa Que porra é essa, por isso não é mulecote Se subir veia na testa, no final é headshot Daquele jeito, cê falou de passar energia Até porque, sinceramente, sua rima é vazia Eu faço meu freestyle e te mato Por ler a energiza na batalha e no final fizemos gato Fizemos gato, na verdade cê não tem nem vocação Como faz gato, seu verso não tem uma ligação Mas na verdade você é desqualificado Toda vez que cê constrói, você é um padrão Desligado, não é um padrão desligado A sua rima que é pronta, isso é um gato Você ainda não se deu conta Então tá tudo bem porque eu tô no microfone Alugue a casa, faça energia pro meu nome Mas você rima morrendo, olha, mas pela boa Aqui uma veia na testa que o pulmão esvaziou Cê sabe né meu mano, que eu chego, eu vou te falar Rima mais calminha pra conseguir manter o ar Aqui na rima, uma rima na mente Aqui o pulmão esvaziou, aqui a energia do rap É o desfribilador, você não entendeu e você não pegou Tô passando a energia e olha, me reanimou Só que não te reanimou, na verdade nós te deslova Energia com o rap tem que vir como uma troca Deu pra entender que no momento essa que é escolta Como você manda o verso, a energia não vem de volta Não vem de volta porque você não é capaz Então faz o gato pra ver se energiza mais Esse mano é fraco e ainda não percebeu O pulmão esvaziou, só que a mente encheu Pra ver se energiza mais, olha só, segura o bag Vamos lembrar da antiga, rimanguassa então se mate Cê sabe mano, pega a visão Cadê a energia meus irmãos? Eu tô tocando de energia sim, pois tô avançado Sou energia solar, vendo ela pro estado Essa cê não pegou, por isso tá sendo amassado E na batalha de energia vim tolar os arrombados Meu Deus, é só energia, eu queria entender que a batalha era uma poesia É só energia, antes tá de enfeite Maneiro, agora achei os dois MC Gatorade Legal, mas agora eu chego e mato esse cara no instrumental É energia eólica no momento A vida é um moinho e esse merda joga palavras ao vento Bate palma pra batalha hein família, por gentileza Faz barulho quem gostou da dupla Ravel e Berlê Faz barulho quem gostou da dupla Mitty e Menovine Barulho pra Ravel e Berlê Barulho pra Mitty e Menovine Levanta uma mão pra cima pra Ravel e Berlê aí família Uma mão pra cima, só no olhômetro mesmo, rapidão Levanta a mão pra cima pra Mitty e Menovine Aí família é o seguinte, geral na sintonia unida aí mesmo Faz barulho quem quer terceiro Ravel Um só, um só, como é que é? Um só ou é os dois? É um só, um só Um só, bate e volta Mesma coisa, 4-2-2-2 Sorteio assassinou, quem não deixa arrastar o que acontece aqui Bata ele do Alencastro, dois MC no bug, e o que que cês quer ver? Bata ele, caralho Bata ele, caralho Alencastro, caralho Alencastro, caralho Bum, 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 bum Tranquilo, eu sei que eu tô na Alain Castro Rimo focado agora, também foco no meu espaço Aí na verdade eu não sei se eu tô mudo Mas ouvindo grito eu acho que eu tô surdo Ou vai ver um problema meu Mas tá tranquilo agora, eu não reclamo com Deus Corro atrás e faço verso porque eu tô junto com o meu E nessa batalha nós já sabe quem que perdeu É, no caso deve ser você Que só sabe debochar ou fazer uma rima clichê Questionar o resultado, mas não foi eu que votei Fiz o mesmo que você, peguei o mic e rimei Não gostou? Então vai na caixinha lá de sugestão Faz uma crítica ou então avaliação Porque até agora você não teve construção Abre a caixa e vê sua rima de clichê tem de montão Manda clichê, manda deboche, aí eu tô na harmonia Que lindo, eu adorei minha biografia Na verdade minha rima é sempre pouca Você vai ter mais crítica? Pode abrir a caixinha e faz outra Não vou ter mais crítica no instante Fui fazer sua biografia, uma página e já foi o bastante Então presta atenção, a rima é verdadeira A minha precisa de um velho testamento e a bíblia inteira O velho testamento e a bíblia inteira Cê tá de besteira, eu acho que cê fala muito, mas come poeira E na verdade agora você fica no B.O. Quando a história é bem feita, o capítulo é melhor O capítulo é melhor, o capítulo é o só Da novela esse sequela, hoje vai sentir o pó Eu posso comer poeira, e isso é horroroso Pra quem já sentiu fome, até poeira fica gostoso Aqui novela, não tem nada a ver, isso não é cine Porque eu rimo pelas ruas, eu não sou um telecine Fora da vitrine, cê não passa de um sequela Aqui não tem nenhum filme, eu te mato fora da tela Mata fora da tela, tudo bem Só que agora eu faço a rima Que vai muito a mais de cem Você não entendeu, reclamou com os seus Isso daqui é um filme, cê tá na cidade de Deus Família, por gentileza, bate palma pra arte aí Faz barulho quem gostou do MC Ravel Faz barulho quem gostou do MC Mitty Barulho pra Ravel Barulho pra Mitty Levanta uma mão pra Mitty Uma mão pra Mitty No primeiro momento, nós vamos só olhar Levanta uma mão pra Ravel Uma mão pra Ravel É claramente, dê uma mão pra Mitty Bate palma pra Ravel E Berlê tirou as cara aí pra Mitty E aí